E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida, agradecer pelo carinho de todos vocês, gente, que acompanha aí o Nordeste é Vida, né? E incentivado por vocês, gente, é vocês que nos incentiva e que faz esse trabalho acontecer. Tivemos na casa da Fábia, visitando ela, né gente? Só que a Fábia, ela, ela, ela tá, acho que por causa das dores, né? Ela não tá conseguindo comer, gente. E tá bem aí sobre a situação dos remédios, que ela tá tomando, né? Que a gente, né, se propôs aí cuidar primeiramente do estômago dela pra ver se ela abre o apetite, né? E mais por conta das dores, ela acredita que não, não. Ela tá se alimentando muito, muito mal mesmo, né? E a gente, ela pediu, gente, é sentido fraca, né? E, meninos, aqui, gente, no postinho, ó, a ambulância ali. Vamos buscar a Fábia agora, né, amor? Vamos buscar a Fábia pra tomar um soro e, de repente, tomar um remédio aí que o médico passa pra aliviar as dores, né? Então, nos acompanha, gente. Viu? Valeu, menino. Estamos indo, né? Estamos aqui dentro da ambulância, né? A gente até agradece aqui. O povo florence, uma comunidade pequena, né? Onde, como é pertinho, né, aí vamos pegar. Eu tô sem moto, tô sem cave. Comprei a minha casinha aqui. Troquemos o sítio, né? Troquemos o sítio na casa e eu dei tudo, cara, pra comprar essa casinha. Pra ficar aqui na cidade, a gente tá sem transporte. A realidade é essa, né? Meu carro tá com o motor batido e, aí, estamos aqui, ó, na... Vamos buscar a Fábia, né, pra tomar um soro, vamos acompanhar. Acompanhe vocês aí, tá bom? Todo o processo, né? E a gente tá tentando, gente, fazer o nosso melhor. Muitas das vezes, as pessoas entram aí pra criticar, mas a gente tá aqui, ó. O crítico que tá assistindo aí, tá sentadinho, preparado, pra caçar falha. Mas a gente trabalha naturalmente, né, tentando fazer o nosso melhor. É o que a gente pode fazer, né? Sem mais, sem menos, né? É com a nossa simplicidade, né, tentando fazer o melhor, né? A gente mora numa cidade pequena, tudo longe, felizmente. E quando se fala de transporte e a gente também não ter transporte, estamos aqui em Fuguda, mais ainda na nossa vida. Mas estamos aqui. Vai dar um jeito, né, não? A gente tá vendo de pé. A gente tá vendo de pé. A gente tá tentando caçar soluções, né? Mas a gente vê só no Deus querido, no final, gente. Eu não olho agora, eu só olho o final. O final feliz, né? Embora no Fuguda aqui é seda crítica. Mas a gente só vê um final feliz. A gente tá maluco, viu? Aguai a gente, que tá aqui, minha esposa, tá calor aqui, viu? É, eu deixei uma ambulância pra buscar a Fábio, né? Pra ela tomar um soro, pra ela, de repente, o médico passar um remédio ali pra perna dela. Seja mais forte, né? Seja mais forte, né? Seja mais forte, pra ela dormir, descansar, pra ela estar dormindo. Não dormir a noite toda, a manhã ela falou. É, e a gente tá aqui. Fiquei obrigado e acompanha aí. Mas, ó, gente, vai dar tudo certo. Eu espero que essa ida e essa volta, essa volta, ela venha mais fortinha, né? Com menos dor. Vamos aqui. Tá animada? Tá bom. Tem que animar, né, Fábio? Meu Deus, vamos animar, vamos se animar, viu? Não, só, e agora eu vou pedir pra ele passar um pouquinho de vitamina pra Fábio. É dar pra fumar, tá ousado, né, Fábio? Na verdade, dá fome, né? Mas, por causa das dores, né? Fábio não consegue se alimentar direito. Mas, vamos ver lá como é. Isso mesmo, né? Quem sabe, passar esse remédio aí, um remédio que a gente sempre espera por um remédio milagroso. É. Aquele remédio que, pum, bate e... Aliveia. E aliveia, né? Aliveia, tá sabendo o que é esse, menino? Sentarinha, né? Falemos no vídeo aí que tá com calor dando a textura, mas, ó lá. Tá com calor, aí o Fábio entrou, ó. Agora melhorou. Ligou o ar. Depois, viu? Agora, bom demais. Deixa eu voltar rápido, viu? Deparde aí, menino. Que a gente vai trazer todas as notícias. Mostra tudo! E aí, meu povo, como vocês viram aí, né? Nossa trajetória na ambulância, né? A gente agradece pelo carinho de todos vocês. Mas tem horas, gente. Porque a realidade é essa. Que a gente se depara com situações que a gente não sabe muito o que fazer. A gente se desespera. A gente caça solução. Pede orientação a Deus. E eu acho que a gente pegou, acho que a gente vindo aqui no Portinho, acho que foi uma atitude acertada. É no hospital. Vimos que é no hospital. Eu falo em Portinho, que é mania minha, gente. Eu fui meio atrapalhado mesmo. Ser resenha, pode falar com a senhora, sou mesmo. Mas esse é o Nordeste da Vida, que tem quase 60 mil inscritos para honra e glória do Senhor. A gente fica desesperado, gente. A gente fica desesperado mesmo. Mas eu saio com esperança daqui, gente. Passei no médico com a Fábia. Estava com ela lá. E por incrível, a Fábia quando viu esse médico, doutor Ismael. Ficou feliz, não foi muito? Ficou muito feliz. Porque diz que palavras da Fábia... Ela está bem ali, gente. Naquela salinha. Ela está naquela salinha lá. Palavras da Fábia. Esse é um médico muito conhecido aqui na cidade. Todo mundo gosta dele. São palavras da Fábia. A alegria dela ter visto o médico. Onde eu conversando com o médico e ela contando o problema da Fábia. O nervo ciático, o problema de coluna. A gente já não sabe mais o que fazer. Porque as dores não passam. 15 dias era para estar amenizando. Não ameniza. Aí é onde o doutor passa. Quem sabe, gente. Comprou os próximos vídeos. Quem sabe ela está tomando um soro. Para ganhar a fortificação. E o doutor passou uma pré-gabalina, gente. Onde... Eu acho que tem vídeo, gente. Não sei se tem vídeo, né, amor. Na primeira vez que eu vim aqui. Sobre a forma de falar um pouquinho do caso da Fábia. A diretora falava para o remédio da Fábia é pré-gabalina, né. Então, a gente sai feliz. Quer dizer, os últimos aí para as dores, né, amor. Que é muito forte. Para as dores, então a gente vê uma luz aí no fim do túnel, né. Isso mesmo. Se você está entrando, a gente não conhece a história da Fábia. Se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Acompanhe esse primeiro vídeo, né. Para a gente ter força. Voz em vez. A gente quer ajudar o nosso povo, né. Aqui, né, no caso da Fábia, uma dificuldade de doença. E a gente tem o prazer, a gente tem o prazer, gente, de aí tentar ajudar da melhor forma possível. Muitas das vezes a gente é leigo mesmo. Leigo, leigo, leigo. A gente aprende com a vida. E no caso da Fábia... A gente também não é médico, né, amor. A gente não é médico. Nós vem atrás deles. Onde eles estiverem. Mas a gente está lutando, gente. A gente está lutando, né. Imagina se não tivesse a gente leigo, né, lutando pela Fábia. Ela estaria, né, pior do que está. Pelo menos a gente está tentando fazer o nosso médico. Então, sai com esperança. Eu quero que você, aí, acompanhe os próximos vídeos. Que a gente, de certa forma, vai estar tomando ali um soro. Acho que um buscopan. E a gente vai ter que sair com a receita aqui de... Comprar a pregabalina. O doutor... Muito bom. E acompanhe para ver a melhora da Fábia. Se vai ter alguma melhora aí nessa dor. No próximo vídeo, a gente vai dar o parecer aqui. O que aconteceu. Como é que a Fábia está, tá bom? Isso mesmo. Então, acompanhe aí para o vídeo não ficar muito longo. E a Fábia estava muito fraquinha. Até ela mesmo, foi, amor. Falou que estava se sentindo muito fraca. Parece que dava de soro. Isso me cortou o coração. E a gente sabe que a Fábia tem pavor de hospital, né? E ela pediu isso. Ela devia estar se sentindo muito fraca mesmo. De imediato, né, amor? Isso mesmo. Veio aqui no hospital. E de pé, gente. De pé. Presta atenção, gente. É um pouquinho longe, né, amor? É um pouquinho de uma boa caminhada, né? Por isso que eu sempre vou ressaltar, gente. A nossa dificuldade, né? Quando você não tem transporte, cara, aumenta a dificuldade demais, cara, né? O meu carro está quebrado, né? Quem me assiste para trás, eu nunca tive essa dificuldade de transporte. Mas eu comprei a casa, gente, né? Onde eu dei entrada moto, né? Meu carro também foi trabalhado em obra social. A maioria foi em obra social. Motor batido. E hoje eu tenho que, com alguns meses ou até anos, para mim recuperar, comprar uma moto, comprar um, ajeitar meu carro. Mas, é por isso, assim, que as coisas ficam mais difíceis para a gente, né? Então, é só uma explicação. Porque muitas das vezes as pessoas vão entrar e é, vocês estão, vocês é muito devagar. Não é, gente. É a nossa dificuldade. Também tem a nossa dificuldade, entendeu? Eu quero agradecer mesmo aí. Por vocês compreendermos a gente. E pelas mensagens de tantos carinhos que vocês têm dado aí, tanto para mim, como para minha esposa. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Você vê, meu, aí eu mostrei. Aqui, ó. A gente viu uma luz no fim do tudo, né? Aqui, porque dizem, né? O pessoal que tem esse problema de hernia de disco, né? Igual o nosso cunhado, né, amor? E viviu na coluna. Ele falou que esse foi o remédio que aliviou. Ah, sim. Passou a ordem dele. Hoje ele trabalha. Hoje ele vive normal. Ó, para você ter ideia... Mas a gente viu ele quase morto, não foi morto? Isso mesmo. Quase morto. E só para vocês terem ideia, gente. Hoje, nessa data de hoje, ele está em Juazeiro do Norte, trabalhando, fazendo fretinho dele lá com o carro dele, fazendo frete, né, trabalhando. E foi devido à pregabalina de pirona natural. E esse remédio que a Faber está tomando. Ela está tomando os remédios, né, manipulados. Manipulados. E ele tomou também os mesmos, mas complementando essa. Complementando isso, é. Muita gente também falou desse remédio. Só que a gente não quis comprar por conta que não tinha prescrição médica. Mas a gente precisa disso. Isso. A gente sempre precisa disso. Prescrição médica. A que isenta nós. A que isenta o canal Nordeste da Vida de qualquer responsabilidade em complicação de saúde. A que isenta nós. E também causa problema para ela, né? Não. A gente não pode dar. A gente não pode dar nenhum tipo de remédio, porque a gente não é médico, entendeu? A gente não é médico. Então, a gente não pode dar nenhum tipo de remédio. Um remédio que a gente pode dar, a gente pode matar uma pessoa, só para você ter ideia. Sem a prescrição médica. Quando se trata de uma coisa pública. A gente trabalha, a gente é, a Fábio é hoje uma pessoa pública. Então, por isso que a gente tem que ter os meios legais. Né? Os meios legais. Muito obrigado. Juntos somos mais fortes. Tchau. E não perca aí os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.